Agora a questão é diferenciada, tá? Vamos jogar agora o substrato no fundo, no fundo, tá? Vamos colocar o substrato no fundo, tá? Depois nós vamos colocar agora a areia, a areia de construção, né? A areia de construção, nós vamos colocar, nós vamos dar uma molhada, uma molhada, né? Vamos dar uma molhada para que fique super úmido, lembrando-se que você não pode fazer isso só. Ele pode também fazer o furo, tá bom? Tá aí, lembrando, tá? Pode fazer isso aí, nós vamos fazer o mesmo procedimento, não deixar que fique escorrendo, Enquanto a gente faz essa outra aqui, né? Esse outro aqui, nós vamos... Nós vamos colocar uma terra vermelha Essa aqui é a terra vermelha também Vamos colocar a terra vermelha Tá? E vamos colocar a areia Tá? Muito bem, aí nós vamos pegar Vamos colocar a água Ela ir filtrando Que a areia é muito boa porque ela é um filtro Então fica muito legal, muito bacana Aí Vou colocar aqui, né? Aí você vai ver que vai ficar uma terra muito bacana Aí nós vamos introduzir a A nossa A porquia Tá aí Vamos fazer um furinho É para a água que ela vai minerar Para que ela vai estar mais rápido A água Ela é muito firme Agora é tomando Né? Agora é tomando Né? A A A A isso aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Vou colocar mais um pouco E a areia De areia Tá aí Tá aí Tá aí Tá fazendo passo a passo E também Passo a passo Nós vamos introduzir mais A terra Aí Nós vamos fazer Com essa garrafa de Para que que nem Né? Né? Vamos noser Tá bom? Vamos noser ela Tá bom aí? Né? Isso aqui é o mesmo procedimento Que nós vamos fazer Tá? Vai se dar Não Jogar A unidade nela Que é para ela Ceder Tá? Que estão percebendo aqui Ó Tá vendo? Essa aqui É areia Tá? Areia de construção Tá? É a nossa areia de construção Tá aí gente Mostrando para vocês Como se deve fazer As suas mudas De 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 lixia Passo a passo Aí vocês pegam Todos os galhos O galho da mesma Tá aqui Nessa daqui Também você faz O mesmo procedimento Né? O mesmo procedimento Tá aqui A destaque Né? Essa daqui Também Essa daqui Estão percebendo Estão vendo Né? Tá aí Aí depois A A A A A água Que chegou Do realizador Você pode Molhar Você pode Molhar A sua plantinha Tá bom? A sua plantinha Tá? Essa aqui também Ele deve estar vendo Aqui, né? Você está vendo aqui Vou mostrar aqui Para vocês Aqui Estão vendo São igual Né? Vamos colocar Vou colocar Mais areia Aqui De construção Para ficar Nunca deve Deixar secar A sua A sua muda Tá bom? Já estou fazendo Já estou fazendo Aqui A muda maior Depois Você poderia Colocar até No copinho Mas eu achei Melhor Colocar Eu tenho Bastante Garrafa de pet Então para mim Independentemente Tá? Aí nós vamos Agora colocar Ela aqui Né? Fica bem Molhadinha Tá? Tá? Está para vocês Aqui O que vai ficar A sua mudinha De Essa aqui Está aqui Ok? Essa aqui Ok? Tá aí Mais uma vez Para vocês Mostrando Para vocês Como você vai Fazer As suas mudas De fruta Através De estaque Na areia Forte abraço Fica com Deus Continue nos acompanhando Dá um like No nosso canal Para que nós possamos Apresentar nosso trabalho Para vocês Forte abraço Fica com Deus